Agora sim. Agora eu vou recuperar a minha família. Mariana, filha. Oi. Quero falar com você. O que foi, papai? Vou mandar você para ficar um tempo com a sua tia Patrícia em Nova York. É por causa do Antônio, não é? O senhor quer me afastar do Antônio porque ele é filho do Gregório, não é? Sim, Mariana. Eu quero te afastar do Antônio. Não só porque ele é filho do Gregório, mas porque esse homem não é para você. O Antônio não é como o pai dele. Talvez não. Mas a história de que ele já se divorciou, não sei, eu não acredito. Ele não está mais casado. Bem, eu não sei. Eu não acredito nisso, filha. Acredite em mim, só peço isso. Vai para Nova York e se afaste dele, certo? Como assim você vai? Antônio, são ordens do meu pai. Eu só vou ficar lá por alguns meses. Sim, sim, claro, claro. O seu pai quer separar a gente, Mariana. Me entende, por favor. Toda essa situação para mim também faz mal. E mesmo que me magoe, Antônio, eu acho que é melhor a gente terminar. É. Quer que eu faça o quê para acreditar que eu estou divorciado? Então tudo o que eu fiz não serviu para nada? Entenda, meu amor. Por favor, Mariana. Não faz isso. Eu não consigo ficar sem você. Pai! Filha! Não sabe como eu senti saudades. A gente também, papai. Acha que a sua mãe quer falar comigo? Eu trouxe um presente de reconciliação. Por que essa cara? É exatamente por isso que eu voltei, filha. Tenho dinheiro suficiente para comprar uma bela fazenda. E onde conseguiu dinheiro, papai? Calma, Camila. Olha, princesa, eu prometo que nunca mais vou voltar a jogar. Acabou o vício do jogo para mim. De agora em diante, eu vou me dedicar à família. Fica calma. Eu vou ver a sua mãe. Sogrinha! Bem, Camila, não importa o que eles falem ou que exemplos seus pais lhe deem. O amor não se compra, Camila. Que maneira de frear, hein? Será que já chegamos aos Estados Unidos? É um dos Estados Unidos. E aí? A gasolina que temos não vai dar para chegar até o aeroporto. Relaxa, papai. Ainda é cedo. Sim, mas temos que atravessar toda a cidade. E o trânsito está muito lento. Tenho medo de chegar tarde. Ah, papai. Eu não quero ir, por favor. Ah, minha querida, minha filha. Desculpe, mas tem que ir. Eu vou comprar umas revistas para não ficar entediada no avião. Ah, papai. Ah, papai. Ah, papai. Pronto, aqui. Tudo bem, policial? Me mostre a carga do caminhão. Anda. Vai logo. Abre o caminhão. Abre logo o caminhão. Silêncio, silêncio. Apague as lanternas. Apague. Parem. Me ajuda aqui. Parem. Ai, querido. Parados. Parados. Não importa. Rápido, rápido. De volta para o carro. Vem. De volta para o carro. Vem, senhor. Parados, é. Fiquem parados. Rápido. Continuando. Para a ordem. Para o chão. Para o chão. Por favor, me deixa sair. Eu não quero saber. A minha filha está lá, oficial. Não importa. De volta para o carro. Entenda, por favor. Volta para o carro. Me ajuda, por favor. Qual é o seu nome? É Pedro. Obrigada, Pedro. Obrigada por me ajudar com a minha bolsa. Muito obrigada. A senhora conhece esse homem. Vamos, meu amor. É um presente de reconciliação. Eu já falei que não quero ver você nunca mais. Eu não sei o que você está fazendo aqui, Esteban. Você acha que um colar vai compensar a fazenda que nós perdemos? Você pode escolher a fazenda que mais gostar. Tenho todo o dinheiro suficiente. Pensa, vai. Alguma coisa errada, policial? Eu já falei para o senhor voltar para o carro. Não me atrapalhe. O que você está fazendo aqui? Volta já para o carro agora. Pedro, vamos. Desculpe. Papai, vamos. Já está tarde. Mariana. Mariana, que diabos você está fazendo? Papai, vamos. Por favor, o Pedro está machucado. Mas... Papai, vamos. Amor. Camila. Armando. Eu quero que saibam que eu e o pai de vocês vamos nos dar uma segunda chance. Isso até ele não cair no maldito vício do jogo de novo. Claro. Que bom, pai. Isso, família. Agora sim. Vamos voltar a ser a família que éramos antes. E vamos voltar a ter uma bela fazenda como a que tivemos. Isso vai levar tempo porque temos que procurar, é claro. Mas espero que em alguns meses a gente esteja na Califórnia. Uhum. A gente vai para o Texas? Sim. Isso. Queremos começar uma vida completamente nova. E por isso decidimos morar lá. Mas não conhecemos ninguém lá. Não importa, Camila. Não se preocupe. Vamos todos juntos conhecer a Califórnia e procurar uma nova casa. É só confiar em mim e tudo vai ficar bem. Quero ver o que vai fazer, Valentim. Mas nessa época de colheita, quero que os trabalhadores não cheguem até o maldito velho. Eu o quero falido. Ainda não consigo esquecer do modo tão injusto que me tirou a Matilde. Seu Gregório, como é esse Bernardo. E como sempre foi muito teimoso e não vai querer perder a colheita, é capaz de ir colher ele mesmo. Até para isso tem que estar preparado. E sabotar se for necessário. Que toda a colheita dele apotreça. Preciso que a talismã venha à ruína. Vai ser a única maneira desse infeliz me vender a fazenda. Quero ver o que vai fazer. Rápido, gente. Domitila, chama o Dr. Raul agora. Não, não, médico. Não, o Raul não quer envolver mais ninguém. Porque eles não têm os documentos, não é? Não. Pedro, você vai ficar bem. Você vai se recuperar. Ai, minha filha. Papai, por favor, vamos. Vamos, a gente tem que ajudar o Pedro. Graças a Deus que vocês cruzaram o meu caminho. E eu juro para vocês que um dia desses, eu vou retribuir o favor. Vamos, papai, vamos. Vem. Meu Deus. O que a senhora acha dos meus pais, vô? Vamos esperar que tudo fique bem, filha. É, mas é que meu pai gerou tantas coisas para minha mãe. Eu sei. Por isso tem que rezar muito. Tempos depois. E aí, como está seu pé? Já está melhor? Ah, muito melhor. Graças a você e ao seu pai. Ah, imagina. Bom, na verdade, eu nunca pensei que entre um homem e uma mulher poderia existir uma amizade verdadeira. Quer saber? Eu acho que você é o irmão que eu nunca tive. Escuta, Pedro. Você sabe se o meu pai já mudou de ideia sobre eu ir para Nova York? Mariana, pode ser que quando nos conhecemos as coisas deram certo para você. Mas, infelizmente, eu tenho que falar que vai ter que se mudar para Nova York. Não, não, não é justo. É que eu não quero me separar do Antônio. É. E o Antônio? Já recebeu os papéis do divórcio? Ai, nossa. Como você está negativo. Está parecendo o meu pai. Quando vocês vão entender que o Antônio não é o Gregório? Tomara. Tá. Não tem outro jeito. Eu vou ter que ir para Nova York. Cala a boca, Lucrécia. Parece tonta. Gostar do novo funcionário da Fazenda Talismã. Ele é um idiota. Pois é exatamente isso que eu mais gosto no Pedrinho. Faz anos que ninguém se atrevia a enfrentar vocês e ele fez isso. Além de ser um cara lindo. Ai, como eu gosto. Qual parte de ele é um funcionário e você não entendeu? Ele não é da nossa classe. Ah, essa altura do campeonato. Não me venha com essa história de luta de classes. Eu adoro o Pedrinho. Ele me deixa louca. Escuta aqui. Eu vou fazer de tudo para ele se apaixonar por mim, irmão. Vem aqui, Lucrécia. Lucrécia, vem aqui. Eu estou falando. Vem cá. Pedro, você vai cuidar do meu pai, não vai? Ele não quer me contar, mas eu vejo que ele não está bem. Eu conheço. Eu sei que tem alguma coisa errada. Não se preocupe. Eu quero que você fique calma. E eu vou cuidar do seu pai, fazer tudo o que ele precisa. E, além disso, eu vou tomar cuidado com o tal do Gregório, para ele não continuar arruinando as colheitas do seu pai. Tá bom? Ai, obrigada. Muito obrigada. Não é possível que o Bernardo conseguiu trabalhadores para ajudá-lo a fazer a maldita colheita. Claro. Pedrinho de novo. Eu já estou é com saco cheio. É só o senhor falar o que quer que faça com ele. Não, calma. Eu já planejei tudo. Não, calma. Não, calma. Não, calma. Não, calma.